Imagina que você mora na mesma casa que a Cinderela. Todo mundo conhece a história e sabe que a garota era um saco de pancada ambulante de suas irmãs postiças. Quando o baile real é anunciado, Cinderela reza pra fada madrinha pra que ela possa curtir a noitada. O problema é que ao mesmo tempo que a garota quer ser feliz, ela também deseja se vingar de todo mundo que ferrou com a vida dela. É aí que ela ganha uma máscara que dão superpoderes pra que Cinderela faça um ótimo trabalho de açougueira. O que você faria nessa situação? Essa é a história de A Vingança da Cinderela, filme lançado em 2024 e que apenas dois inscritos pediram pra eu fazer. Mesmo assim, eu sei que vídeos sobre filmes ruins por algum motivo dão mais views que vídeos sobre filmes bons. Então, por que não derrotar essa obra de arte, não é verdade? No vídeo de hoje eu resumo a história, economizando assim 1 hora e 25 minutos da sua vida. Além disso, dou as melhores dicas pra derrotar tanto as vilãs humanas quanto as sobre-humanas dessa trama. Nesse caso, a própria Cinderela. Antes de tudo, se inscreve aqui no canal pra ficar ligado quando outro filme inspirado em contos infantis vou virar vídeo aqui, como é o caso do Nada Aguardado, Bambi e Ajuste de Contas. Além disso, coloque seu pezinho em cima desse like. Não esquece de dar o like e seguir o canal. O filme começa quando conhecemos Arthur, um nobre que tá sendo perseguido pelos soldados do rei, já que ele foi acusado de roubar a joia Super Fashion da Coroa. Ele então entra no celeiro da propriedade da casa dele, pedindo arrego pra esposa, que fala que o exército tá atrás dele e não dela. Cada cachorro que lamba sua caceta, pô. É aí que a mulher aponta uma espingarda pro cara, que também é segurado por dois capangas mascarados que a esposa dele tinha contratado. A mulher é ardilosa e mostra que quem roubou as joias foi ela, sendo que tudo isso não passava de um plano da mulher pra colocar a culpa no marido e tirar ele da jogada. O que não demora muito pra acontecer, já que o danado perde a cabeça, literalmente. A viúva mais nova da região diz pros capangas irem coletar a recompensa do rei e um dos mercenários, por algum motivo que eu desconheço, joga a máscara no chão. Ainda bem que não existia teste de DNA naquela época. Peraí, o cara tá usando tênis no século XVIII? Dane-se porque a viúva conta as más notícias pra Cinderela, a filha biológica de Arthur. Como a garota não é a filha de sangue da mulher, ela pede que a garota se refira a ela como madrasta, e ainda declara que dali em diante, a propriedade e todo o dinheiro do pai de Cinderela são dela agora. Cremada nessa porra aqui, sou eu! A madrasta então impõe um trato com a enteada. Se ela fizer as obrigações de casa, terá permissão pra morar com a mulher e as duas filhas dela, chamadas Rachel e Josefine. Sem muita escolha, Cinderela acaba concordando. É aí que a gente descobre que o salário da garota tá sendo pago em moradia, sendo que o único benefício que ela tem direito aqui é o auxílio paulada na cara, que é devidamente dado todas as noites pelas irmãs postiças. O que naquela época não existia autópsia, nem nenhum teste de polícia forense pra descobrir os culpados dos crimes. Portanto, Cinderela poderia ter dado aquela batizada no chá das parentes indesejadas, usando assim uma erva venenosa, como arsênico, cicuta, acônito e várias outras plantinhas que são muito comuns em países como a Inglaterra, onde a história supostamente se passa. Dessa forma, Cinderela se livraria do trabalho pesado e ainda poderia tomar conta da propriedade, que por direito deveria ter sido dela. Dane-se porque certo dia as garotas recebem convites pra um baile que vai acontecer no castelo do príncipe do reino. E aí que a Cinderela fica atininda pra ir também, e pede permissão pra madrasta. No entanto, a mulher fala que aquele lugar é só pra gente danada, e que não tem calo na mão. Enfim, as três mulheres dão aquela emperiquetada no visual, e partem pro castelo, enquanto Cinderela fica na casa chorando as pitangas. A garota então implora pra ir na festa, rezando pra Jesus, Maria e Maomé. E não, eu não tô zoando. Jesus, Moses, Mohamed... O que que tinha que escolher entre esse e Mohamed? Mohamed, é o nome mais usado no mundo, leu o livro pra você ver. Como os três estavam ocupados, quem acaba tendo a ligação espiritual é a fada madrinha. Ou devo dizer, a Milf madrinha. A entidade do mundo do conteúdo pra maiores diz que pode manipular o tempo e espaço, o que permite que ela chame os melhores estilistas e cabeleireiros do século XXI pra dar o dia de princesa pra Cinderela. E aí que chega a hora da garota pegar uma carona pra ir no castelo, sendo que a madrinha convoca ninguém mais, ninguém menos do que o Elon Musk do Paraguai, que vem acompanhado de seu Tesla. Enquanto isso, a gente vê Rachel oferecendo seus serviços linguais pro príncipe Jamie, que tá mais afim de uma garota recatada do lar. É aí que Cinderela chega no baile, que se a minha memória não falha, deveria ser de máscaras. Porém, todo mundo aí aparentemente se esqueceu desse detalhe. A madrasta, obviamente, não gosta da desobediência e tenta empatar o baile da enteada, que debocha da parente e mostra o convite do Photoshop que a Milf madrinha tinha entregado pra ela. É nesse momento que o príncipe fica doido pela garota, tão doido a ponto de dispensar a Mulan que tava dançando com ele. Não chora não, minha filha, daqui a uns anos você vai conhecer o Shang. O príncipe fica de quatro pela garota até que a meia-noite chega e Cinderela precisa picar a mula antes da última badalada. Caso contrário, o herdeiro do reino vai ver o feitiço se desfazendo e o aparecimento das pontas duplas no cabelo dela. Mesmo assim, o príncipe é insistente e vai atrás da garota pra pegar o zap dela. Na saída do castelo, uma coisa curiosa acontece, já que o príncipe fala obrigado pro porteiro, sendo que eu nem ele entendemos o motivo. Enfim, Cinderela mete o pé, porém acaba deixando um sapatinho de cristal pra trás. Ou nesse caso, de couro mesmo, já que o orçamento desse filme não tinha tanto dinheiro assim pra comprar um de cristal. Como punição pra cara de pau de Cinderela, as irmãs pedem pro capataz mandar a chibata no lombo da garota, que tá mais casca-grossa do que o Van Damme, já que nem ele aguentaria 20 sentadas dessa. Enfim, o príncipe manda o porteiro ir atrás da garota que tinha usado o sapatinho de cristal no baile, justamente pra ver qual pé caberia nele. Só que, mano, se a porcaria da Cinderela não tava usando uma máscara, não seria muito mais fácil o príncipe mesmo ter ido até a casa das garotas da corte e encontrado a garota certa? Outra coisa, o herdeiro do reino poderia ter sido um pouco mais cordial com o porteiro e poupado o trabalho dele ao dizer que a garota que ele tava procurando tinha cabelo loiro, o que já descartaria a jovem de 45 anos aí. Isso é tudo burrice. Dane-se porque a madrasta manda amordaçar a Cinderela no quarto da casa e o porteiro não tem a chance de tentar colocar o sapatinho no pé dela. Enfim, o calçado não cabe no pé tamanho 40 de Rachel e quando chega a hora de Josefine provar a parada, a madrasta pensa rápido e manda o porteiro ir tomar o caldo de cana, aproveitando a distração do cara pra obrigar a filha a cortar o pé de crocodilo na tentativa que ele coubesse dentro do sapato. A poeia começa o trabalho de açougueiro, mas o porteiro pega a danada no flagra e vai embora de lá. É aí que a madrasta decide humilhar a Cinderela um pouquinho mais e diz que o príncipe jamais se casaria com uma plebeia com pontas duplas no cabelo. E pra lembrar quem tá assistindo esse filme, ela do nada tira o colar roubado pra fora do pescoço, mentindo ao dizer que ganhou a joia do rei. E eu não sei exatamente por que ela fez isso, mas eu realmente não me importo. Naquela noite, a milfie madrinha vai visitar a Cinderela, que mais do que tudo deseja se vingar da família 171. A entidade diz que pode ajudá-la e presenteia a garota com uma máscara sinistra, a mesma que tinha sido usada pelo mercenário que finalizou o pai da garota no passado. De acordo com a milfie madrinha, aquele artefato, quando for colocado, dará força e resistência pra Cinderela, que finalmente iniciará sua vingança brutal. Eu acho essa parada da máscara bem legal, mas mano, se a milfie madrinha pode trazer as coisas do futuro, não seria muito mais fácil ela ter dado uma K47 pra Cinderela? Desse jeito, ela poderia ter resolvido a treta em uns 5 minutos, mas bora pra mais 40 minutinhos de filme. O primeiro da lista da garota é o Capataz, que é pego de surpresa por ela, porém consegue desviar do Fatality na hora H, e rende a garota no chão. Como o cara é um ramelão, ele do nada decide desflorar a beldade, o que não vai acontecer hoje, porque ela se recupera e manda o Saiki sedar na cara dele, ou finalizando com uma tramontinada. A próxima da lista é Rachel, que vê Cinderela usando a máscara e simplesmente vai no jardim enfrentar a faxineira encantada. Nessa hora, Rachel poderia ter avisado Josefina e a mãe, que se encontravam na mesma casa naquele horário. Dessa forma, as três juntas teriam muito mais chance de distribuir uma surra coletiva em Cinderela, mas não, porque Rachel parte por um X1 e toma uma surra divina em mais um episódio de... Trocação! Cinderela manda a jovem de 40 anos pra vala e ainda deixa um souvenir na cama dela pras duas outras poias verem no dia seguinte. A madrasta obviamente não desconfia da enteada e vai na cidade contratar os serviços do mercenário que finalizou o pai de Cinderela no passado. O cara tá... fazendo o aeróbico matinal. E é aí que a gente vê que Fidelidade Histórica não é o forte desse filme, já que alguém me explica como o Raiz ele tem a tatuagem de um ET no braço? Ninguém se importa. Esquece isso, porque o cara vai com a madrasta e investiga o perímetro da propriedade com o objetivo de capturar o culpado. A madrasta acha que pode ter sido capataz, que o mercenário logo vai atrás pra tirar a dúvida. Nessa hora, a madrasta e Josefina deveriam ter fugido da propriedade, viajado pra outro lugar, eu sei lá, justamente pra esperar que o culpado do crime fosse encontrado. Dessa forma, elas não se arriscariam à toa. E falando em viagem, eu nunca tive nem pai-trocínio nem mãe-trocínio, então sempre tive que economizar ao máximo pra não ter que trocar o almoço pela janta, o que me levou a não perder grana com cartão e taxas danadinhas. Por isso, eu abri uma carteira digital na Nomad. Ao criar a conta, você não paga nem taxa de abertura, nem de manutenção, e muito menos aquela anuidade do capeta. O inscrito que abre conta com eles me ajuda a continuar produzindo vídeo adoidado aqui no canal, porque a gente ganha uma comissão pra pagar o cafezinho do escritório. Então, continua me dando essa força e usa o cupom EDNERD na hora do cadastro, inserindo ele no campo Código de Convidado. Dessa forma, você pode ganhar até 20 dólares de cashback, dependendo de quantos dólares você comprar. A Nomad é essencial pra quem quer viajar pra fora e pagar as menores taxas de câmbio possível, já que com a conta, você não fica refém daquele famoso dólar turismo, que chega a ser 50 centavos mais caro do que o dólar comercial, que é o que a Nomad usa nas transações. Além disso, você só paga 1,1% de IOF, que é bem, mas bem mais baixo do que o 6,37% que o trouxa aqui já pagou em várias viagens que eu tive a oportunidade de fazer. Se não tá bom pra você, a Nomad ainda tem uma sala VIP no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, que você pode usar pra esperar o seu voo. Fazendo um Pix em Real pra conta Nomad, você já compra os seus primeiros dólares, e mesmo que a sua viagem não aconteça em breve, você pode ir juntando dinheiro de pouquinho em pouquinho, e de certa forma fazer uma reserva de uma moeda que quase nunca abaixe. Então continue ajudando o canal, e abre a conta, demora cerca ali de 3 minutinhos. E não se esqueça de colocar o cupom EDNERD no código de convidado. Dane-se, porque o roteiro tenta dar aquela camada aprofundada pra Cinderela, insinuando que ela tá passando por um conflito moral, em que não tem certeza se deve continuar com a vingança ou não. A MILF madrinha então aparece pra simplificar as coisas, e diz pra Cinderela parar de frescura, falando que as parentes da garota devem sofrer tudo o que ela passou desde que perdeu o pai. É aí que a princesa da Disney do mundo invertido decide pra cima das outras duas cunhãs, e aproveita a oportunidade pra pegar a Josefine de jeito, já que a madrasta tinha saído com o mercenário pra identificar o presunto do capataz, que foi encontrado pelo meliante. No entanto, Josefine fez a lição de casa, e assistiu alguns vídeos do EDNERD canal, porque ela secretamente tinha escondido um saca-rolhas na coxa, coisa que eu sempre falo pros personagens burros desses filmes fazerem, se proteger com os utensílios domésticos. A Cinderela vai pra cima da irmã postiça, mas é surpreendida com uma rolha sendo tirada do bucho dela. Josefine então percebe que é a irmã que tá fazendo as traquinagens, e diz que vai sentar o sarrafo na garota. É aí que Cinderela decide acabar com o papinho furado, e espeta o sapatinho de cristal no pescoço de Josefine, que realmente sentiu o gosto do coro nessa. Nesse meio tempo, a madrasta realmente confirma que o capataz foi de base, e percebe que o cara caiu com um tufo de cabelo arrancado da cabeça de Cinderela. Isso deixa a madrasta pistola, que vai com o mercenário até a casa, pra mandar a faxineira se encontrar com Deus antes da hora. Infelizmente, ou não, os dois acabam cometendo o clássico erro em filme de terror, se separar. Pô, cara, de novo? Olha só, o mercenário tava armado com uma pistola, sendo que a madrasta poderia ter colado nele, e juntos poderiam ter finalizado Cinderela sem muita dificuldade. No entanto, cada um vai pra um lado da casa, e o mercenário acaba encontrando a garota primeiro, acertando um tiro no peito de Cinderela, que só tava acostumada a tomar chibata, e é surpreendida com o impacto, caindo no chão toda largada. O ramilão então rende a beldade, e brinca com o fato dela estar usando a máscara dele. No entanto, assim como Capataz, ele decide tirar o lacre periquetal da Cinderela, sem o consentimento da garota. Não bastando isso, o cara também zomba da situação, revelando que a madrasta da garota tinha encomendado a morte do pai dela, com a intenção de acobertar o desaparecimento das joias. Enfim, na hora que ele tira o vestido da garota, fica a Cinderela tabuzando o colete à prova de balas, sendo que Cinderela usa a confusão do homem pra pegar a tramontina na cintura dele, e colocar mais um Zé Ruela na contagem de presuntos. Cinderela então decide não usar os poderes da máscara, já que agora ela quer mandar a madrasta pra avala a moda antiga. Nessa hora, a princesinha da Disney aí, poderia pelo menos ter pegado a pistola do mercenário caída no chão, mas não, porque ela vai com a cara, com a coragem, e com o fetiche por surra, porque ela não gosta muito de levantar a guarda, e acaba sendo esbofeteada pela madrasta, o que me leva a crer que Cinderela gosta de um bagulho mais extremo. Contudo, ela toma vergonha na cara e pega as joias da madrasta, as enfiando na goela da aparente 171. Novamente, a mulher inescrupulosa tramontina a Cinderela pelas costas, e sai correndo em direção ao jardim. É lá que o confronto final se inicia no último episódio de... Trocação! Cinderela consegue desarmar a madrasta com o taco de cricket, fazendo a mulher se desesperar e pedir arrego, falando que é mãe da garota. Eu acho que apelar para o sentimental não vai adiantar muito aqui. No dia seguinte, Cinderela acorda com outro funcionário da propriedade arrombando a porta, sendo que a garota pergunta o que aconteceu, e ele responde que vários dias se passaram sem que a madrasta e companhia aparecessem na cidade. O funcionário, então, foi até a propriedade, e encontrou Cinderela ali trancada por vários dias. O cara, então, dá as boas notícias para a garota, revelando que toda a família dela foi para a vala, sendo que Cinderela dá uma de Joana sem braço, dizendo sentir muito. O cara, então, fala que o inspetor de polícia está esperando para pegar o depoimento da garota, mas ao chegar na sala, Cinderela vê que é a Milf madrinha que está se passando por uma oficial da lei, com a intenção de limpar a barra da princesinha da Disney aí. No final do filme, vemos Cinderela se casando com o príncipe no castelo dele. Ela, então, olha para o lado e vê a Milf madrinha sorrindo para ela, o que eu, sinceramente, não entendo como é possível, já que, se vocês repararem bem no take anterior, dá para ver que Cinderela está na varanda do castelo, onde não tem esse cenário onde a Milf madrinha está aparecendo. Portanto, por onde que ela está olhando, então? Enfim, na última cena, vemos o castelo do rei sendo... Explodido? Eu só não entendi se isso realmente aconteceu na história, ou se foi um efeito barato para pular para os créditos. A vingança da Cinderela teve zero avaliações da crítica, e uma nota bem ruim por parte do público, que não gostou do filme nem um pouco. Na minha opinião, você tem que ligar o botão de dane-se para assistir esse filme, sendo que o figurino foi comprado em uma loja de 1,99, as atuações são mais caricatas do que final da novela Rede Globo, e os cenários são claramente gravados na casa do produtor, porque não vem me dizer que essa dispensa onde o baile acontece fica dentro de um castelo. Mesmo assim, as finalizações são bem maneiras, e o filme tem um tom cômico que é divertido. Eu acho que a primeira meia hora desse filme é bem legal, e até tem um ritmo desenrolado. Infelizmente, a parada se perde um pouco após os 40 minutos de duração, já que o roteiro claramente não tinha material suficiente para um longa de uma hora e meia. Se eles tivessem feito um curta como o da Fiona, que inclusive está aqui no YouTube, eu acredito que o resultado teria sido bem melhor. Sendo assim, a minha nota para a vingança da Cinderela é um 4,5. O filme estreou diretamente em home video, então não teve bilheteria de cinema. Galera, segue a gente nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, e considere assinar o clube de membros para assistir os vídeos sem propaganda, e de forma antecipada quando for possível. Além disso, ao assinar o clube, vocês ganham seus e figurinhas do terror exclusivas, para colocar nos comentários dos vídeos do canal. Sem mais enrolação, bora para a contagem de presuntos. O total de corpites no filme foi de 6 presuntos, sendo que o troféu é presunto de ouro, vai para a madrasta danadinha. Galera, não vai embora, porque eu estou deixando dois vídeos bem maneiros aí na tela para vocês. Sendo o primeiro, o malvado, o terror de natal, que conta a história do Grit, se ele fosse para o lado sombrio da força, e o lançamento desse ano. Nada mais, nada menos do que Ursinho Poo Sangue Mel 2. Não esqueça de dar o like, eu espero que vocês tenham gostado, eu vejo vocês no próximo vídeo, e valeu!